Oi pessoal, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou dar uma notícia pra vocês paulistas Que eu vou estar em São Paulo dia 4 de setembro Pra fazer um encontrinho com vocês, gente Todo mundo que é a campanha de São Paulo vai poder me conhecer E eu vou conhecer vocês, que eu tô ansiosa pra conhecer vocês, gente Dia 4 de setembro eu vou pra GutiFer 5, 6, 7, 8 Todos os dias, né? Então, dia 4 eu vou chegar lá mais cedo Junto da Glaucia Senhora, da Kathleen Esmeralda Junto da Isa do Vôo de Blush E nós resolvemos fazer um encontrinho lá no Shopping Paulista A gente vai estar lá pelo shopping, na Praça de Alimentação Às 7 horas da noite Então a gente resolveu marcar com algumas leitoras Que querem sentar pra jantar com a gente Ou bater papo, tirar foto, conversar, qualquer coisa A gente resolveu se encontrar na Praça de Alimentação com vocês Pra conversar e pra ficar mais íntimo Pra gente poder se conhecer melhor, tá? Não deixem de ir Eu tô muito ansiosa pra conhecer vocês Vai ser muito legal poder conhecer cada pessoa aí Que me acompanha aqui no canal, né, gente? Eu tenho tanto tempo que eu tô nessa jornada E vai ser muito legal poder conhecer cada uma de vocês, tá? As meninas vão estar lá também Vou deixar o canal delas aqui embaixo Pra quem não conhece Da Glaucia, Kathleen e da Isa E é isso, o recadinho é bem rapidinho Hoje eu espero muito encontrar todo mundo lá, hein? Dia 4 de setembro Não esquece Bota o ar no celular Bota aviso no post-it Bota aviso no lembrete no computador Nas bandeiras, em tudo, gente Quero conhecê-los aí E eu espero todo mundo lá Dia... 4 de setembro Dia 4 de setembro É tipo o Jake Tick, assim, que fala Jake Tick, é 4 de setembro 7 horas da noite Pátio Paulino Fazer assim, igual a mensagem de Illuminati Assim, ó Se você for, comenta aqui embaixo Que você vai também, tá bom, gente? Pra gente ter uma noção de quantas pessoas Espero todo mundo lá Beijo Tchau, tchau